Tá faltando alguma coisa nesse Balmed? Ah, já sei, já volto. Agora sim, tava faltando uma skin. Recarregar no Mobile Legends e quer um meio fácil, rápido e seguro? Recarregue na Codashop, link na descrição. Vocês tão ligado que saiu o novo sistema de coleção, né rapaziada? Que tá no servidor avançado do Mobile Legends, já fiz um vídeo pra vocês. Só que, acho que não sei bem se foi um erro ou foi proposital. Que a mutom, rapaziada, saiu algumas informações das próximas skins do Mobile Legends. Isso aqui, na minha opinião, foi um vazamento extremamente grande. Já tem skins que a gente sabe quais são. Tem as servers, só que tem umas que não sabem, mas a gente já tem os personagens que vai lançar. Isso, na minha opinião, isso já avança a gente aí pelo menos dois meses dos próximos lançamentos. Que o Mobile Legends vai tá trazendo pra gente, tá? Então, no vídeo de hoje é o que a gente vai tá vendo. É muito importante você assistir o vídeo até o final. Ele é um pouco longo, mas vai ser rápido. Esse conteúdo aqui é do Otep Gameplay, mas eu acho que dá pra você entender mais ou menos como é que funciona aqui o conteúdo. Eu vou deixar essa parte aqui, que na minha opinião não faz diferença tá aparecendo aquilo ali não, tá? Então, no início desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito. E não esqueça, link na descrição pra você tá recarregando no Mobile Legends com o link aqui do canal, tá? Diretamente pra Codashop, você vai poder recarregar em poucos passos de uma forma muito rápida, rapaziada. É muito bom você poder fazer alguma coisa de forma rápida, né? Hoje em dia é muito importante. Então, a Codashop te dá essa possibilidade de você recarregar de uma forma muito rápida e totalmente segura, tá? Mas vamos nessa, rapaziada. Inicialmente aqui a gente tem que entender o seguinte. A Moton criou esse sistema aqui, só que pra produtores de conteúdo... Produtores de conteúdo não. Produtores do game é um servidor diferente, que no caso é um servidor de código, né? Pra ser sincero. Onde tem vantagens. Eu já trouxe pra vocês vários vídeos da gringa, que é o que eu costumo trazer pra vocês. Onde sai informações, rapaziada, constantemente de lançamentos. Não sai tudo, mas saiu uma boa parte. E o que foi que aconteceu? Lançaram lá o novo sistema. Só que nesse servidor específico, ele lançou as informações também das próximas skins. No caso aqui, rapaziada, Skin Legend do Johnson. Na categoria de 4 mil pontos, a skin do Johnson ficou lá. Então, ela já tá confirmada realmente seu lançamento. E também já tem data, que é o dia 19 de junho, tá? Só passando essa informação pra vocês. Isso já é uma informação que é mais tranquilo. Só que não, é só isso, tá, rapaziada? Vai de skins épica, skins que a gente nem faz ideia como é que vai ser. Quais são as skins, o que é que a Monton vai lançar. Nova skin da Aurora. Só que o interessante aqui, nessa parte da Aurora aqui, rapaziada, aqui o nível é diferente. É skins de colaboração e eventos de skins específicos. Como a Zenith, aqui no caso, The King of Fighters, as skins do Mundial. Tão tudo aqui, tá, rapaziada? E a Aurora vai receber uma skin. A gente tem surveys, tá? Da personagem. Só que ainda não é certo. Acredito que vai ser um novo squad da personagem. Só que ainda não foi revelado qual que vai ser a skin, porque ainda tem processo de survey, tá, rapaziada? A mesma coisa serve pra Karina. Pra Carrie, né? A Carrie também é uma personagem que tá lá no nível de colaboração. Níveis importantes de skin. Ih, rapaziada. Lancelot também. E também temos a Angela. Quatro personagens que já vão receber skins. Da hora pra caramba. Ih, calma. Volta aqui. Volta aqui. Tem uma coisa muito importante pra eu explicar sobre a questão do Lancelot. O Lancelot, ele é um personagem que teve survey do Exorcista, tá? Então, isso talvez levante a questão do que o Lancelot vai ter uma nova skin Exorcist. Que, inclusive, o squad fica ali posicionado bem nessa categoria mesmo desse novo sistema, né? A questão da Angela. A Angela também tem uma skin que era parecida com a Exorcist, tá? Não confirmada ainda ser uma Exorcist. Mas, se você prestar atenção, ela é na pegada ali da Exorcist. Mas, ao mesmo tempo, no nível mais pegada ali da Legend e da Lunox. E também, ao mesmo tempo, as skins Collector do Valir e do Veil, né? Só pra deixar isso claro aqui pra vocês mesmo que ela tem nesse estilo. Mas, vem junto com o Lancelot, aparentemente. Então, pode ser as próximas Exorcist, né? Já que a gente vai ter aí a segunda fase do evento. Skins da Hanabi, rapaziada. Nova skin da Hanabi. Essa skin já tem a saída das informações. E temos a Splash Art da personagem. Que, na minha opinião, é muito bonita essa skin, velho. Vai ser uma skin sensacional aqui. E vale muito a pena. Os efeitos tem cara que vai ser muito bom. E é um novo squad, tá, rapaziada? E junto com ela também vem o Amon. Acho que vai mostrar aqui. Não mostrou o Amon, não, tá, rapaziada? Mas o Amon também tem. A minha vai ter, aparentemente, uma nova skin de nível importante, limitada. Não faço ideia qual vai ser. Não me lembro de ter visto nenhuma survey da personagem. Lembrando, se isso aqui tá... Saindo essas informações. Amon pode muito bem cancelar muita coisa. Só pra deixar isso claro aqui, tá? Eudora, rapaziada, também é uma personagem que vai receber uma skin. E eu não me lembro de ter tido survey pra personagem, não, tá? Então, a gente já fica aí... Já perdido nessa parte. Layla, duas skins e Comic Sun, alguma coisa assim. Layla, nova skin e Comic Sun. A personagem vai receber uma skin. Se a gente já sabe que é uma personagem que tem... Junto com o Ling, na verdade. É uma skin junto com a do Ling. Que ela tem um estilo bem diferentão, tá, rapaziada? Eu já trouxe um vídeo pra vocês. Caso você queira ver, vai estar... É um dos últimos vídeos aqui do canal. Confirmado o Collector da Natalia. A gente só não sabe quando ainda, né? Depois de... De algumas skins, provavelmente. Yuzung, nova skin. Yuzung, rapaziada. Qual a skin do Yuzung? O Yuzung vai ter Revamp. Qual skin que o Yuzung vai receber? Revamp. Mas não tem survey, rapaziada. Pro personagem. Beatrix. Duas skins pra Beatrix. Ih, rapaziada. Tá chegando coisa nova aí. A gente tá bem perdidão, né? A gente tem muita coisa que a gente não faz ideia, rapaziada. E temos aqui também a skin do Amon. Que é uma skin Collector, tá? Dizendo que é Collector, mas o Squad é diferente, tá? O Squad é diferente. A não ser que a Monton queira separar a da Hanabi do Amon. Pode ser que ele faça esse estilo. Lance uma Collector e a outra do outro estilo. A não ser que a do Amon seja uma Collector. Colocar duas repetidas ali. Que tem uma Collector do personagem em desenvolvimento. E a outra vai ser uma skin desse evento, no caso, né? A Collector ainda não saiu como é que é o visual dela, né? Temos também a skin Elite do Alucard. Que também já saiu aqui no canal. Vídeos falando sobre essa survey, tá? Que é uma que ela é azulada. Já confirmando que não é uma membro estrela. É uma skin Elite. Nova skin do campeonato. Qual é a próxima do campeonato? Skins do West. Mas não é a do West que vai receber, rapaziada. Tem um personagem que vai receber uma skin de campeonato. Só não consigo lembrar qual é. Vexana. Nova skin épica. Outra skin épica pra personagem. Ai, a gente não é possível. O personagem já ganhou uma Zenith. Já ganhou uma... Tem essa limitada dela que foi atualizada. Outra skin pra Vexana. Pode esperar, viu? Rapaz, essa aí pode esperar bem muito. Rilus nova skin pro personagem. Skin épica. Rapaz, a Mutom, velho, tá... Lançou, foi tudo, né? Tá dizendo aqui a tabela completa. Vou até ver as surveys, tá, rapaziada? Pra trazer um vídeo pra vocês. Falando sobre as próximas skins, né? O Goozion tem uma nova skin épica. O Goozion tem uma nova skin épica. Tá, rapaziada? Saiu informações disso aí também. Skin da Selena. Selena tem revamp. Ah, mas... Seco, é... Saiu, rapaziada. Uma survey da Selena também. Eu acho que eu vou trazer tudo pra... Vou fazer um vídeo exclusivo trazendo só as surveys, tá, rapaziada? Só as surveys que tá exclusivamente nesse vídeo aqui. Skin também da Kade, tá? A create da Kade, tá? É a create da personagem, né, rapaziada? Eu tô ficando maluco. Eu tô confundindo a skin. Silvana nova skin. Não me lembro desse survey da Silvana. Saiu... Agora complicou, porque eu não sei qual é, não. Nova skin pra Valentina. Tem MSC. Skin MSC da Valentina. Colocaram ali M4, né? Mas é MSC. E também uma nova skin épica pro... Pro Xavier. Esse Xavier só tem skin bom, né, véi? Jujutsu Kaisen. Clouds. Outra, uma skin épica aí pro personagem. Que também tem survey, inclusive, né? E essa skin do Julian. Tem a Membro Estrela também, mas essa do Julian é épica. Ih, rapaziada. Saiu, foi tudo. Esse vídeo tá ficando longo, mas vamos terminar. Nova skin pra Karina. Tem aquela skin da Persona. Ah, essa, aquela ali do lado. Eu não sei se é outra. Cadê? Será que tem mais skin especial ou skin Elite? Tem Membro Estrela pra caramba, né? Gatote Membro Estrela, rapaziada. Essa também já trouxe o vídeo pra vocês mostrando essa skin do personagem. Grok, nova skin especial. Ah, véi. O Grok só tem skin... Esquisita. É só especial. Elite. Elite Chroma. Tem uma épica ali que é bem bonitinha. Skin Season. Mas ele merece uma skinzinha melhor. Fusion, nova skin Membro Estrela. Outra skin Membro Estrela. Personagem com duas skins, tipo Clint. Martins, nova skin Membro Estrela. Eita. Lembrando também, né? Que eu acho que pode ser que sejam atualizações das skins, né? Porque quando fala assim Membro Estrela, pode ser que seja atualização das skins. Min Citar, nova skin especial. Caramba, bicho. Saiu, foi coisa que saiu. Caramba, meu irmão. Yves também, nova skin pra personagem Membro Estrela. Essa aí a gente já sabe, né? Que é aquela meia... Vermelhada que tem a versão verde dela. Ouveu. A skin Membro Estrela dele. Florin, Julian. Nova skin pra Florin aí. Pra personagem também. A skin do Julian a gente já viu, né? Que foi agorinha. Que essa aí da... Que essa aí já saiu faz um tempinho. E também temos a da Joy. Que é aquela que ela é meio azulada do Futurista. Vou fazer um vídeo, rapaziada, exclusiva das próximas skins do Mobile Legends. Só me baseando nesse vídeo aqui, tá, rapaziada? Só me baseando nisso aqui. Porque já dá um outro conteúdo aqui. Que ficaria da hora pra caramba pra gente tá mostrando quais são esses skins. Será que tem skin? Isso é o que? Skin mais de elite e básica, né? Skin elite e básica. Lunox skin elite? Sem graça. Vou ficar até com sono. Não, skin elite não, velho. Pra que lançar uma skin elite? A não ser que seja gratuito aí eu aceito. Se for gratuito a gente vai aceitando, né? Seguindo, seguindo, seguindo. Nova skin pro Aulus, uma skin elite. Se for gratuita também a gente aceita. Tem alguma que a gente já se conhece. E tem o skin do Chip. E tem a heroína Zuxin, né? Que ainda não saiu como é que vai ser a skin básica da personagem. Mas tem três seleção ali. Umas chineses. Será que já vai lançar uma skin junto? E temos também o herói Chip. Que provavelmente vai ter um lançamento da sua skin, né? Algum skin ele vai receber provavelmente elite. Ou assim eu acredito, né? Mas é isso aí, rapaziada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça daquele like e se inscrever no canal. Esse vídeo foi muito bom, rapaziada. Esse vídeo foi muito bom. Achei da hora pra caramba ver isso aqui. Porque eu deixei pra ver junto com vocês, tá? Mas é isso, família. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!